O Você Sabia? O nosso quadro de toda terça-feira hoje está um pouquinho diferente. Geralmente a gente fala de grandes sucessos do passado, mas hoje vamos falar de fracasso. Nem todo filme gera lucro, alguns são responsáveis por enormes prejuízos. Nós fizemos uma pesquisa daquele jeito que só a gente sabe e você vai conferir agora junto comigo. Geralmente aqui no nosso quadro você está acostumado que a gente trata de sucessos do cinema, da TV, da música. Mas hoje eu vou subverter as suas expectativas, porque o nosso papo de hoje é sobre fracassos. Os maiores fracassos de todos os tempos do cinema. Separei alguns deles e a gente vai começar com um caso bem inusitado. Esse filme aqui, de 1996, A Ilha da Garganta Cortada, fez com que o estúdio de cinema falisse. Olha só. A produção passou por todo tipo de dor imaginável. Atrasos, regravações, mudanças de última hora, acidentes no set como um vazamento de esgoto bem no tanque em que os atores precisavam nadar. Um operador de câmera quebrando a perna, os próprios atores tendo que fazer as suas cenas de ação sem nenhum preparo, demissões, ufa, enfim. O caos instalado real oficial. O orçamento era de 60 milhões de dólares. Mas A Ilha da Garganta Cortada acabou custando quase 100 milhões. E na bilheteria, ele não correspondeu a tudo isso e arrecadou apenas 10 milhões. Mas você está certo. Eu também achei que era muito mais divertido desse jeito. Já que eu sabia que você sabia. A propósito, a arma não funciona. Vê, eu tirei as balas. Piratas do Caribe é uma das franquias de maior sucesso da história do cinema. Só que a equipe envolvida nesse filme tentou lançar uma outra produção. Só que essa não deu nada certo, tá? Gerou muito prejuízo. E eu estou falando de O Cavaleiro Solitário, de 2013. O Cavaleiro Solitário foi uma tentativa de criar uma nova franquia com base em um personagem clássico do audiovisual norte-americano. O longa mostra um cowboy patrulheiro ao lado de Tonto, seu amigo indígena, vivido por Johnny Depp. A trama ficou em desenvolvimento desde 2002 e tinha a máscara do Zorro, de 1998, como referência. Mais de uma década depois, após extensas filmagens, o filme saiu e conseguiu fazer 260 milhões na bilheteria mundial. Parece bom, né? Seria se o filme não tivesse custado 350 milhões. É um prejuízo bem grande. Você deve estar acostumado que hoje em dia os filmes que são lançados, as séries que são lançadas, geralmente são versões de produções antigas ou tem alguma ligação mínima que seja com algo que fez muito sucesso em outros anos. E isso tem um motivo, porque novas produções, histórias inéditas, elas nem sempre dão certo. Algumas fracassam demais. É o caso desse filme que a gente vai te contar agora. John Carter, Entre Dois Mundos. O longa precisou de um orçamento de peso, supostamente ali na casa dos 260 milhões, que se tornaram no fim 350 milhões de dólares com o custo de divulgação junto. Com uma campanha de marketing no mínimo bizarra e sendo lançado no cinema junto de concorrentes fortes, como Jogos Vorazes, o filme fez meros 284 milhões na bilheteria mundial. Para ter valido o esforço, ele precisava ter feito pelo menos 700 milhões. Não parece uma luta justa. Você é feio, mas é bonito. Ele lutará por nós! Suba aqui. Os dois últimos times que eu falei para você, um de 2013 e o outro de 2012, são da Disney. E o nosso próximo longa também é da empresa do Mickey. Nesse caso, é Tomorrowland, para você ver que a Disney não aprendeu nada e fracassou de novo. A trama segue uma dupla de épocas diferentes que acaba descobrindo um mundo secreto que desafia as leis da física. A Disney apostou pesado que o filme conquistaria o público e que seria o início de uma nova franquia repleta de continuações e itens licenciados. O investimento ficou na casa de 280 milhões, mas a bilheteria não acompanhou. E a obra só arrecadou 208 milhões. Não deu nem para comprar uma coxinha e um guaraná. Pobre da Disney. Agora a gente vai deixar um pouco a empresa do rato de lado para falar de um filme sobre gatos. E eu estou falando de Cats de 2019. O filme é baseado num famosíssimo musical da Broadway, famoso mesmo, já foi interpretado em vários lugares do mundo. A ideia era ótima, só que a execução não deu muito certo e foi fracasso. Cats é um fracasso em diferentes proporções. Ainda que muitos dos títulos da lista tenham sido vítimas das circunstâncias, esse é um caso em que a bilheteria está diretamente relacionada à fama ruim do filme. O principal motivo foi o visual tenebroso dos gatos mostrados no longa, sem falar nas proporções estranhas. Considerando o gasto do orçamento e da divulgação, se especula que Cats deu um prejuízo aproximado de 110 milhões de dólares para a Universal Pictures. E agora para fechar o nosso quadro de hoje, eu trouxe duas menções honrosas. Ou nesse caso aqui, horrorosas mesmo. A primeira é Máquinas Mortais, que é a do mesmo diretor de O Senhor dos Anéis, um dos maiores sucessos de todos os tempos. Só que esse aqui deu muito errado. O filme custou cerca de 150 milhões e faturou por volta de 83. Um outro filme, Speed Racer, dos mesmos diretores de Matrix, também é um fracasso. Ele custou cerca de 120 milhões e não faturou nem 95. Mas assim, né, eu fiquei com pena dessa galera aí. Como eu gosto muito de filmes, gosto muito de séries, eu juntei uma graninha aqui. Quem sabe a gente ajuda esse povo a fazer filmes melhores aí. Ei, que viagem é essa? Mas é isso que importa, né? Tem sucessos, tem fracassos, mas nunca faltam filmes pra gente, né? E é claro, agora o nosso quadro vai ficando por aqui. E semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá. Eu adorei, porque o Mikael sempre busca o melhor, né? De cada série, de cada filme. E agora fez a gente relembrar, dá aquela dica do que não assistir. Até porque se foi fracasso no cinema, a gente já pode considerar, às vezes, que também é uma obra meio de gosto duvidável. Tchau. Tchau.